O Botafogo cumpre a promessa de Abel e vence na Marra, o Vasco da Gama. 1 a 0, Botafogo em cima do Vasco, sai na boa o fogão, Eloy número 10. Cansei de ver meu time perder sendo massacrado, então quero perder massacrando, e nós vamos massacrar o Vasco. Renato gira Bonito, parte atrás dela, daí pra Elinho, vai na velocidade, fizeram a falta do Renato, sem bola no meio do caminho. Elinho ficou sozinho, não tem com quem jogar. Só agora vão subindo Berg e Eloy, a gente Eloy, toca na frente, Bonito lança e bateu. Gool! Golaço de Eloy! Eloy número 10, aos 8 minutos do segundo tempo. Eloy! 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 Galera do Botafogo tá impaciente, é contigo mesmo, já sei até o que você vai fazer. Vai lá, Globo Esporte, registra isso. Eloy! O povo tem que entender que esse time dará muitos resultados positivos futuramente. Bom, foi uma jornada realmente muito infeliz, de pouca inspiração dos nossos jogadores. Alemão tocou pra Baltazar, tenta a tabela, jogou na frente, Alemão partiu, parte sozinho. Quem sabe o terceiro, pé direito, bateu, saiu o Acácio. Goool! Alemão número 5! Tá mal o Vasco? Não, eu acho que não. Eu acho que aconteceu. No futebol eu entendi isso, tem dia que a equipe não rende. Mas, hoje não rendeu por falha nossa e que nós temos que acertar e melhorar. Giovani, 44 e 15, lançamento pra Mauricinho. Luiz Carlos saiu do gol. Maurício fez a pinta, vai chegando, vai batendo, vai batendo. Goool! Do Vasco! Quero dedicar essa vitória a uma pessoa que estava aqui com coração e com pensamento em mim, que é o Jorge Vieira. O que eu quero dedicar a essa vitória?